A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é sábado. Termina a nossa semana, termina o nosso trabalho. Amanhã é o dia do Senhor. Quero ater-me para a nossa proposta de vivência da palavra hoje, porque esta é a finalidade do nosso programa. Apenas num convite que Jesus faz. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Na lista dos mandamentos, consta o cumprimento do dia do Senhor. Para nós, cristãos, é o domingo que é o dia do Senhor. É o dia de celebrar a ressurreição de Jesus, dia de participar da Eucaristia e devemos fazê-lo de forma toda especial amanhã, que é domingo ou na tarde do sábado. Mas também é dia do descanso. É dia da pessoa humana. É dia do repouso. E quantas vezes, por não termos um descanso sadio, equilibrado, e às vezes aproveitamos o final de semana para nos entregarmos a beleidades, se não entregarmos-nos aos vícios, o resultado é que o início da semana se torna pesado. Pesado por termos buscado, não aquilo que alimenta a nossa alma e descansa efetivamente o nosso corpo, mas coisas que nos agitam interiormente. Que Deus nos dê a graça de cumprir também o dever do descanso. É a palavra de vida eterna.